o Felipe Neto Felipe Neto que inclusive agora eu vi lá eu tava assistindo o ICL faz parte do grupo do ICL o ICL tá chique demais né gente só tá faltando eu lá o Felipe Neto foi o seguinte a Júlia Zanatta ela usa essa tiara essa tiara e essa tiara para os para os europeus, para os alemães essa tiara representa um símbolo nazista é André? É infelizmente é, aí a Zanatta foi lá para fazer a Europa foi lá para o parlamento europeu aí ela não usou a tiara e para eles a tiara é um símbolo do nazismo essa tiara com rosa e tal e tal e coisa aí ela foi falar lá no parlamento europeu aí ela não usou a tiara porque tu quanto é lugar ela tá com essa tiara ela não usou a tiara, aí o Felipe Neto pegou e fez uma apostagem falou aí não colocou a tiara não colocou a tiara no parlamento europeu por quê? porque sabe que representa um símbolo do nazismo de apoio a Hitler e toda aquela situação lá de perseguição homossexual a negro, as pessoas com deficiência aos judeus e tudo mais que foi um holocausto total não usou aí o Felipe Neto fez essa apostagem mas não usou a tiara porque sabe né que representa é um símbolo do nazismo e sabe que se colocasse lá podia sair até presa lá dentro do parlamento treinado não é brincante não Felipe Neto fez essa apostagem mais ou menos desse tipo aí o que ela fez? ela entrou na justiça a Zanata para Felipe Neto tirar a apostagem e pagar a indenização de danos morais para ela e ela caiu do cavalo a juíza falou que não que ele não falou que ela é nazista e ele falou que ela usa uma tiara que para a Europa para a Alemanha é um símbolo nazista e ele não mentiu ele mentiu? ele mentiu produção? ô central ô central ele mentiu? ele não mentiu ele não mentiu aí a juíza falou que não que ele não precisa tirar a apostagem vamos botar aqui ela caiu do cavalo ela caiu do cavalo porque ele não atacou ela ele fez apenas uma crítica a partir de um fato de uma realidade da tiara agora você não está tão incomodada com isso deixa eu te perguntar por que você usa essa tiara pelo amor de Deus? tem tanta tiara na vida umas bonitinhas com pérola uns trenzinhos bem bonitinhos para que ela usa uma tiara cheia de rosa que para mais da metade do mundo é um símbolo nazista pelo amor de Deus de duas ou ela é nazista ou ela gosta demais de rosa né? mas se incomoda só trocar bota uma tiara de pérola vou botar aqui eu que estou com trem aqui peraí peraí bota 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 aí e toca no like pelo amor de Deus porque o gadinho está chorando já aqui na live tem gadinho chorando? bota 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 aí para ele senta e aprende menino para de chorar perdeu e está bom olha aqui olha aqui aí Felipe Neto pegou e colocou a postagem foi essa aqui que ela entrou com a ação judicial ela foi no parlamento europeu a zanata a bolsonarista sem a tiara por que? porque ela sabe que lá é um símbolo do nazismo a tiara essa tiara dejeita aqui aí Felipe Neto à época postou a tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo essa moça usa quase o tempo inteiro mas garante que não é essa a sua motivação porém olha só que curiosidade ela tirou quando foi falar no parlamento europeu aqui foi essa postagem de Felipe Neto aí ela pegou e entrou na justiça para ele tirar essa postagem e pagar a indenização para ela a juíza falou não ele não mentiu é verdade a tiara é um símbolo nazista para muitos países ele não falou nada aí Felipe Neto deu outro cutucão pegou e falou aqui apostou de novo bolsonaristas não cansam de perder é verdade não cansam mesmo não é uma vergonha a deputada Júlia Zanatta famosa pela tiara de flores na cabeça deixa eu botar grande para você ver ô ô ô bota grande bota grande para o pessoal ver melhor olha aqui a deputada Júlia Zanatta famosa pela tiara de flores na cabeça me processou e pediu que meu post falando sobre a tiara fosse excluído o juiz de Santa Catarina acaba de negar o pedido deixando claro que não houve associação direta ao nazismo por isso eu digo é necessário entender a diferença entre ataque de ódio e crítica protegida pela liberdade de expressão na minha crítica em momento algum chamo a deputada de nazista apenas levanto questionamentos e digo o que as pessoas costumam interpretar levando a dúvida por que ela tirou a tiara quando foi falar no parlamento europeu tivesse a deputada lido a publicação com inteligência veria que eu deixo claro que ela nega ter o nazismo como motivação para tiara mas pedir para bolsonarista ter alguma coisa com inteligência é uma tarefa difícil de fato meu pai ai 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 ele deu meu cabelo ó meu pai ô meu Deus esse povo passa vergonha demais gente agora Felipe Neto fez uma pergunta eu vou fazer outra por que que ela continua usando essa tiara se ela sabe de todos esses fatos e contextos e se isso deixa ela incomodada com essa associação que necessariamente ocorre porque se representa um símbolo do nazismo por que que Júlia Zanatta continua usando essa tiara essa pergunta que fica se eu fosse juiz eu até fazia uma provocação na minha decisão e perguntava e sabe por que que a excelência deputada federal continua usando se isso lhe causa desconforto por que por que vai bota 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 e responde eu sei eu não sei eu sei se tem um trem me incomodando o que que eu faço o que que eu faço eu sei a gente pega esse trem e tira é que nem bolsonarista aqui na minha live que fica chorando aqui na live se tá incomodado pode pegar o caminho do feio que é por onde ele veio que não tem ninguém se alguém tiver te obrigando a ficar aqui fala comigo fala comigo que não resolve isso porque senão é obrigado agora se você ficar aqui senta e aprende bota 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 senta e aprende que a gente ensina com muito carinho e muita dedicação meu querido eu já falei ah tá vou mostrar aqui Lula Lula deu entrevista olha 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 Lula deu entrevista Lula tem que falar gente eu já falei pra vocês Lula tem que falar Lula tem que dar entrevista Lula tem que fazer isso Lula não pode se calar ele deu entrevista por um grupo de jornalistas internacionais e tem que falar mesmo calado não vence a eleição não primeira situação e calado ninguém sabe o que calado quer então Lula tem que falar ele deu entrevista eu vou mostrar um tico-tico da entrevista dele sobre um assunto aqui que eu acho pertinente a gente comentar e a gente falar por quê? por quê? porque tem muita fake news né? os bolsonaristas trabalham com fake news mentira e desinformação a Jesus não gosta disso não e eu também não gosto disso não você gosta? Jesus não gosta? ninguém gosta disso? pelo amor de Deus gente vamos ver o que o Lula falou aqui vamos comentar porque tem muita fake news sobre isso aqui ó opos opos aqui ó tem muita fake news sobre o que o Lula vai falar vou botar grande e vamos ver o que que ele fala sobre isso e vamos comentar vamos lá quem perde as eleições toma um banho de voto sabe? não de sangue o Maduro tem que aprender quando você ganha você fica quando você perde você vai embora vai embora e se prepara pra disputar outra eleição então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela Lula o que que ocorreu o Maduro lá da Venezuela falou que se ele não ganhasse ia ter um banho de sangue o que 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 é isso tomara que perca agora não vou mentir depois dessa fala tem que perder as eleições o que que é isso tá dando de bolsonarista agora democracia é isso um ganha e tá tudo bem o outro perde e tá tudo bem tem próximo pleito eleitoral se organizem participem pra ter chance de ganhar de novo e quem decide quem decide é o povo e pronto acabou pra mim essa fala é de um ditador de ditador que não merece ser eleito vocês vão me desculpar mas é minha opinião aí um monte de gente falando que Lula apoia não sei o que Lula acabou de falar tem que ter um banho de voto e quem tiver um banho de voto vai ganhar e pronto acabou quem ganhar levou não ganhar não ganhou tipo Bolsonaro Bolsonaro até hoje gente é uma choradeira Bolsonaro lá em esse final de semana que ele esteve lá no Rio de Janeiro pra campanha lá do do Ramage aquele traidor que soltou o áudio que gravou o áudio escondido foi lá quase que eu derrubo tudo aí o que que ocorreu Bolsonaro de novo ai eu fui divorciado em 2022 não foi pelo povo foi pelo sistema de novo a mesma choradeira a mesma ladainha que perdeu a eleição porque teve o golpe pelo amor de Deus gente isso é cansativo supera supera qualquer coisa você faz terapia sabe por que tem situação na vida que a pessoa não dá conta de superar faz terapia normal faz parte da vida agora o ideal é o que supera foi venceu beleza perdeu chamei um pouquinho levanta levanta sacode a poeira dá a volta por cima e vai de novo só que eu não vou mentir né Bolsonaro não pode ir de novo Bolsonaro está inelegível até 2030 aí ele aí Bolsonaro nas falas dele que ele está né ganhando 40 mil reais ai do PL dinheiro público inelegível isso tem que mudar na legislação eleitoral quem for declarado inelegível não pode receber dinheiro público de nenhuma espécie nem mesmo de partido político ô deputado senador muda isso aí pelo amor de Deus aí Bolsonaro inelegível bem inelegível atacando o sistema eleitoral de novo recebendo fundo eleitoral fundo partidário dinheiro público a gente que paga aí eu vou falar mas essa lei ninguém quer mudar né pelo amor de Deus tem que mudar isso gente algum deputado algum senador tem que fazer esse projeto de lei só acrescentar no código eleitoral inelegível já tá lá o inelegível não pode ocupar cargo público durante oito anos nem cargo político durante oito anos beleza e não pode receber dinheiro público de nenhuma espécie só falta isso só acrescentar isso ô deputado senador vamos trabalhar faz isso gente porque é um tapa na cara da gente e Bolsonaro de novo volta com tudo isso não supera tá parecendo madura aqui ninguém que banha de sangue cria vergonha na sua cara depois dessa eu torço pra que perca as eleições é isso e Lula não apoia isso você viu né tem que ter é banho de voto e não de sangue pelo amor de Deus eu tenho certa paciência é cada presepada é cada situação eu vou mostrar vou falar uma coisa pra vocês é uma vergonha não dá aí não dá não dá mesmo o Zé Trovão Zé Trovão não tinha um imóvel não tinha nada na vida nada nada da Receita Federal nada com nada o Zé Trovão é deputado federal que usa o tornozeleiro eletrônica você lembra usa o tornozeleiro eletrônica já foi preso pela tentativa de golpe e tal aí usa o tornozeleiro eletrônico deputado federal ganha 44 mil reais menino mas eu não gosto de fofoca você sabe que eu não gosto de fofoca mas eu tenho que te contar sabe quanto que ele recebe líquido 12 mil e pouco ué André mas como assim André por quê é por quê é por quê coitado é porque ele tem desconto demais é empréstimo é pensão alimentícia é um monte de trem lá que ele tem que pagar entendeu olha olha meu blazer novo Letícia 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 me deu o torno novo olha aqui que bonito chique é terra demais o que que ocorreu ele comprou uma mansão no Alphavine lá do Santa Catarina parece é de Santa Catarina gente é do sul lá onde ele mora lá comprou uma mansão de mais de um milhão e meio né com salário de 12 mil porque ele tá recebendo 12 mil ele tá recebendo 12 mil porque tem uns descontos lá no salário de 44 mil reais de fato federal foi indiciado já pela polícia federal pelo golpismo pelos bloqueios junto com o Zé junto com o menino lá o tocador de viola o como é que chama gente o Zé o Sérgio Reis o Sérgio Reis é parece duplo de Zé Trovão e Sérgio Reis os dois sertanejos aí e tal ele foi indiciado também junto com ele pelo golpismo e por bloqueios lá tem vídeo eu mostrei aqui pra vocês tem vídeo descombinando lá que vai fechar tudo se não for do jeito que eles quiser o trem ia pegar fogo e tal e tal e coisa então tornozeleira eletrônica indiciado não, 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 não não gosto de fofoca mas vou ter que falar foi até decretada a prisão dele foi semana passada mostrei aqui pra vocês porque não paga a pensão limitícia aí o juiz decretou a prisão dele ele correu deu um jeito de pagar foi, foi até isso também tem o que que aconteceu com 12 mil reais no banco na conta de salário que ele recebe são mais isso 2.600 ele comprou uma casa de mais de 1 milhão e meio vai mãe tem como, né tem como não tem como não tem como não tem como não tem como comprou uma casa de mais de 1 milhão e meio comprou 4 carros e uma moto a casa é uma mansão mansão condomínio fechado e tal e tal coisa pode tirar pode tirar esse documento que colocou ali eu tiro porque se botar documento o youtube derruba ai meu pai mas bota o documento de novo se derrubar não vai dar um jeito o que que ocorre aí o que que ele falou ele pode justificar a compra dessa mansão ele falou que comprou junto com a com a mulher dele que ele casou cadê a foto do casamento ele casou ai ele falou que comprou junto com a com a esposa dele e que consequentemente eles vão dividir porque a prestação da casa é maior que o salário dele é quase 14 mil a prestação da casa e ele ganha 12 ai perguntaram como que você vai pagar ai ele falou assim não eu comprei a casa junto com a minha mulher que eu casei ai nós vamos dividir tudo só que é mentira bota o documento de novo bota o documento de novo olha aqui meu querido ele quando comprou a casa ele ainda não era casado ele era divorciado pode tirar pode tirar porque o que que ocorre quando você compra um imóvel meu querido minha querida é obrigatório a outorga a outória que que é isso André que nome estranho é esse chama de jeito quem chama de jeito chama outorga uxória é você só compra um imóvel quando você é casado no cartório tudo certinho se tiver seu cônjuge sua cônjuge entendeu a cônjuge lembrei do Sérgio Moro só se tiver assinatura dos dois senão você não compra é obrigatório entendeu meu querido então quando ele foi comprar a casa ele não era casado ou tanto que o bicho é esperto e mentiroso ele foi comprar a casa antes de casar porque ele comprando a casa antes de casar a casa é só dele entendeu e não precisa da outorga uxória da assinatura da esposa porque se ele tivesse comprado a casa depois que casou a outorga uxória obrigatória aí a casa é dele e da mulher dele ele comprou a casa antes e eu vou te perguntar alguma coisa quem é uma trouxa que vai pagar a casa para os outros ela vai ajudar a pagar a casa sendo que ela não vai ter direito da casa será que ela sabe disso André olha 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 esse chama-se o assédio patrimonial é o abuso patrimonial porque eu não sei se você sabe a lei a lei lá da Maria da Penha não é só violência física não é violência física é violência psicológica e é violência familiar e é violência patrimonial também se brincar ela está pagando o trem sem saber que daqui a pouco nem direito sobre o imóvel vai ter porque o nome dela não está lá ele casou depois entendeu então agora deixa eu esclarear deixa eu esclarear como que você paga uma prestação de quase 14 mil reais ganhando 12 mil isso tem focinho de porco orelha de porco e rabo de porco pode puxar a pena poxa toca 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 no like bota 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 Zé Trovão aqui não Zé Trovão ó esse é irmão desse Zé Trovão que conversa piada é essa de onde você está tirando dinheiro Zé Trovão de onde você está tirando dinheiro que dinheiro é esse aí eu lembrei da rachadinha do Flávio oh meu Deus do céu gente dinheiro não nasce em árvore gente dinheiro tem que ter uma fonte principalmente quando você vai pagar dívida que nem é essa oi receita oi receita federal pode ir atrás pode ir atrás é a polícia federal pode ir atrás ele o Zé Trovão não 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 pode parar pode parar o Zé Trovão não homem de bem moralista ai meu Deus do céu ou a gente a gente diverte porque ou por favor por favor não conta outra conta outra e por falar em contar outra deixa eu falar uma coisa pra vocês nova abertura de processo nova abertura de investigação um polvinho que apronta né meu lindo meu lindo apronta demais depois fica aí que 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 dando uma de vítima hoje eu tô vermelha o que que será será que hoje eu tô mais esquerdista ui meu pai deve ser o reflexo aqui do vermelho o que que ocorre o que que ocorre tribunal de contas da união a partir do do furtado o furtado pode botar pode botar ele pediu abertura de investigação não não foi nem ele foi o ministério público que acionou o tribunal de contas para o tribunal de contas abrir uma nova investigação aonde Andréia cada cada dia é uma investigação você sabe que teve a investigação da Damares daqui a pouco eu vou falar daqui a pouco eu vou falar da Damares no ministério dos direitos humanos auditoria agora aqui uma uma investigação uma investigação que o furtado vai vai abrir por quê? porque o ministério público acionou o tribunal de contas contra quem? contra o o ministério do meio ambiente do Ricardo Salles é Ricardo Salles Ricardo Salles saiu do PL viu gente até chorei saiu por quê Andréia? porque ele quer ser senador em 2026 e senador ele não vai ser o Ricardo Salles pode tirar deixa eu explicar a fofoca eu não gosto de fofoca eu não gosto de fofoca mas isso aqui eu tenho que explicar o que que ocorre? o que que ocorre? Ricardo Salles Ricardo Salles queria ser o candidato a prefeito em São Paulo primeira situação deu uns burros na águas deu foi deu uns burros na água Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes Ricardo Nunes do MDB e deixou ele novos fora aí ficou chateado mas né tá bom então vamos ver se eles me apoiam pra senador né senador em 2026 cara se é senador e tal afinal de contas eu segurei muita bronca ele falou de jeito num podcast eu segurei muita bronca e hoje eu respondo muito processo por causa do governo Bolsonaro então ele vai me apoiar pra senador caiu do cavalo Bolsonaro tá organizando pra apoiar Micheca Micheca pro senado em 2026 é né eu não tô falando pra vocês que Michele Bolsonaro já tá fazendo campanha antecipada gente ganhando 40 mil reais pra viajar aí pra fazer campanha antecipada e tudo com tal de PL mulher como presidente do PL mulher mulher que se lasque eu quero ganhar a eleição é isso que eles pensam Michele pro senado e o bananinha o Eduardo Bolsonaro também é é meu garoto Eduardo Bolsonaro também porque o Flávio já é aí eles vão tentar emplacar a Micheca e o bananinha pro senado em 2026 aí o que aconteceu o que aconteceu tá fora Ricardo Salles também não vai ter o apoio de Bolsonaro aí ele tá nos podcasts aí o que aconteceu o que aconteceu tá saindo do PL tá saindo do PL se já não saiu saiu do PL porque não dá ele tá se sentindo traído viu e ele falou ele falou no podcast que ele fez tudo com o Bolsonaro tá respondendo vários processos inclusive por causa do Bolsonaro e agora não tá conseguindo nada apoio nenhum de Bolsonaro 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 você tem rabo daqui a pouco ele pisa no seu rabo aí você vai falar que é mentira que é perseguido que é tudo mais então vai então vai tô te avisando tô te avisando o que? o que? o que que eu acho? eu acho é pouco o que você planta você colhe viu mas o que aconteceu no Ministério lá o Ministério Público pediu investigação lá no Ministério do Bem Ambiente por quê? sumiu o documento sumiu sumiu os documentos lá do Ministério do Ministério do Bem Ambiente sumiu 30 anos de documentos públicos importantíssimos sumiram do Ministério do Meio Ambiente quer esconder o quê? o que que o povo tá pensando da vida? vai ter que responder gente documento público é importante tem que ficar guardado pelo menos 5 anos a depender do documento tem que ficar guardado a de eterno não pode não pode sumiu tudo lá sumiu um tanto de documentos lá de estudos de pesquisas um monte de trem lá que orienta as políticas do meio ambiente entendeu? não pode a mesma coisa da Damares bota Damares Damares sumiu uma Damares era ministra do Meio Ambiente da Goiabeira de Jesus Jesus na Goiabeira eu vi em Jesus da Goiabeira o trem mais ou menos assim o que aconteceu com Damares? a lista de presentes que o ministério ganhou sumiu oh oh me lembrou o ladrão de joias bota, bota, bota e toca, toca, toca e o ladrão de joias ela talvez talvez sejam modus operandi ladrão de presentes o que que ocorreu? o ministério geralmente ganha também presentes tipo Bolsonaro né ganhou as joias né porque vendeu as refinarias também isso tem que ser investigado isso é muito suspeito vendeu a refinaria a presta de banana os Emirados Áries aí os Emirados Áries começou a dar um monte de presente pra Bolsonaro Bolsonaro pegava os presentes 20 dias os presentes escondidos nos estates o que que aconteceu aqui? Damares enquanto ministro no Meio Ambiente no Meio Ambiente não Meio Ambiente é o Ricardo Sábia enquanto ministra lá dos Direitos Humanos da Mulher da Família da Juventude da Infância porque misturou tudo né olha o que que ocorreu ela recebia presentes aí tem que fazer gente pelo amor de Deus não é a casa da Mãe Joana quando você ganha um presente você pega o presente tipo o meu aqui eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês a gente abre talha, talha e coisa e pronto não na administração pública não é assim quem ganha o presente é o cargo não é a pessoa é o cargo que ganha o presente ganhou o presente tem que catalogar presente doado ganho de quem tem que colocar o nome de quem deu a data quando deu qual foi o presente valor estimado onde vai ficar o presente onde vai ficar o presente tudo certinho a lista tudo certinho exatamente pra não ocorrer o crime de peculato que é um crime grave contra a administração pública e tem pena até 12 anos de cadeia de reclusão quando você desvia quando você apropria de bem ou valores da administração pública usando o seu cargo de forma indebida olha o que aconteceu a lista de presente sumiu da menina aqui sumiu a lista mas não tem como não tem como saber que presente ganhou pra onde foi qual o valor como é que é sumiu aí o que aconteceu o ministério público notificou o ministro atual que é o Silvio Almeida pra fazer uma auditoria interna querem saber cadê os presentes achou os presentes coloca catáloga faz o catálogo o que é o inventário tudo certinho porque eles querem saber se não achar ó quem vai ser acionado essa aqui ó da mesma coisa lá se não achar os documentos que o ministério público quer quem vai ser acionado Ricardo Salles tá achando que era a casa da mãe Joana e era pior do que a casa da mãe Joana tadinha da Joana porque pela moita gente foi um desgoverno total foi um desmonte administrativo documental legislativo executivo foi um desmonte econômico foi tudo fora a droagem de Bolsonaro porque pelo amor de Deus roubar com esse povo eu vou falar uma coisa eu nunca vi na minha vida desse tanto não meu lindo minha linda pegou fogo e eu acho é pouco eu fui classificada no IBESTE você sabe não é e muitos de vocês votaram pra que eu fosse classificada no IBESTE muito obrigada e eu entrei entre as top 20 top 20 dos melhores comunicadores influenciadores de política no Brasil a a tá havendo ainda a seleção né para os top 10 não tem votação agora nos top 10 não tá meu querido eles vão fazer análise do algoritmo disso aqui que vocês estão fazendo engajamento quanto mais você comentar no canal mais chance eu terei de ser classificada no top 10 do IBESTE do maior prêmio de reconhecimento de produtores digitais e detalhe eu sou a única mulher de esquerda comentarista de política classificada a única tem três mulheres salvo engano ou quatro as outras são de direita e tem duas lá que pra mim é de extrema direita eu sou a única mulher classificada comentarista de política de esquerda por que André? porque não é fácil eu quero fazer até um relato aqui no início quando eu comecei a falar de política eu decidi falar de política porque eu não aguentei o que Bolsonaro estava fazendo enquanto presidente da república porque eu falava muito sobre direito mais direito eu explicava aposentadoria direitos trabalhadores e tal e está conectado o seu direito está conectado diretamente com a política porque é os políticos que fazem as leis e eu comecei a estudar principalmente a partir do governo Bolsonaro as medidas de Bolsonaro como por exemplo a reforma da previdência de 2019 que foi o segundo ato assinado por Bolsonaro os primeiros atos assinados por Bolsonaro foram cinco decretos de armas e eu sei porque eu sou atiradora já trabalhei na área de segurança pública vocês sabem que me acompanham aqui então eu sou atiradora eu gosto de arma não sou armamentista não acho que todo mundo tem que ter arma não porque muita maioria das pessoas não tem a capacidade técnica e muito menos emocional para ter uma arma isso é um fato mas eu estudei tudo e Bolsonaro os primeiros documentos que ele assinou foram cinco decretos de armas a posterior o próximo documento que ele assinou em 2019 enquanto presidente foi a reforma da previdência que foi uma catástrofe que muitos trabalhadores só vão descobrir quando for pedir a sua aposentadoria e eu fiz eu expliquei isso aqui no canal de forma exaustiva foi quando eu falei não tem como não tem como ficar só no direito eu tenho que explicar o aspecto político porque existe muita maldade aqui como por exemplo a medida provisória 1045 em que Bolsonaro estabelecia por exemplo trabalhadores sem direito a carteira assinada sem direito a décimo terceiro sem direito a um terço de férias é é a tal de carteira verde amarela expliquei tudo isso a medida provisória 1039 de 31 de dezembro de 2021 que Bolsonaro tentou acabar uma parte do LOAS que é o BPC mudando os requisitos Bolsonaro teve medidas tão ruins tão ruins que o Senado Federal por exemplo foi quem derrubou a medida provisória 1045 o próprio Senado não aguentou falou não isso aqui não e eu mostrei tudo isso aqui a medida provisória 1039 ela era tão ruim que milhares milhões de pessoas que recebem o BPC o LOAS se tivesse aprovado do jeito que ele mandou não receberiam hoje e a gente sabe que quem recebe LOAS o BPC são pessoas pobres vulneráveis sem condições de trabalho sabe o que o Senado fez? mudou e melhorou contra o posicionamento de Bolsonaro auxílio emergencial que eu também expliquei aqui demais demais Bolsonaro queria pagar um auxílio emergencial de 200 reais foi esse o projeto de medida provisória que ele enviou para o Congresso Nacional o Congresso Nacional olhou aqui lá e falou não pelo amor de Deus 200 reais o povo não tem como trabalhar o povo morrendo na pandemia aí o que aconteceu? o Congresso Nacional mudou para 500 reais Bolsonaro para não ficar para trás para não passar vergonha o que ele fez? ele pegou e mudou então ele falou então vamos para 600 reais para não ficar a mancha a pesta de 200 reais que era o que ele queria pagar você entende que não tem como separar direito e política porque o direito é realizado ele é ele é criado a partir do ator político entende? não tem como e esse direito é concretizado em muitas situações a partir do judiciário foi quando eu vi não, peraí eu entendo um pouco de lei eu entendo um pouco de política entendo de forma abrangente de direito vou falar sobre isso vou ampliar isso aqui foi quando eu vi e vou repetir eu sou a única comentarista de política mulher de esquerda classificado foi best por isso que eu peço o seu engajamento para que a gente possa ser classificado para o top 10 quem sabe seja a primeira mulher de esquerda comentarista de política que vai ganhar o IBESTE isso é muito significativo porque a luta aqui não foi fácil não foi fácil muitos ataques de todo quanto é tipo que você imaginar ocorreu aqui no canal por isso que quando eu falo que nós somos resistência isso está aqui está aqui eu sei o que eu passei o que eu passo para falar de política sendo de esquerda mas o que eu acho eu acho que é pouco porque chorar nós não vai então o que nós vamos fazer nós vamos rir então agora o IBESTE é o que é engajamento quanto mais você curte quanto mais você comenta quanto mais você está junto mais chance eu tenho de ser classificada para o top 10 do IBESTE olha no primeiro comentário no primeiro comentário tem os links dos meus canais de cortes tem um link do meu TikTok tem um link do meu Instagram é importante o seu engajamento também nos outros canais e principalmente no Instagram meu querido minha querida toca no like quem gosta curte comenta e compartilha quem não gosta não se preocupe não se preocupe eu volto daqui a pouco e vai se lascar e está tudo bem meu querido e minha querida toca toca e bota bota para correr meu lindinha linda muito obrigado bota aí bota aí sem anistia somos resistência entendeu ótimo foi foi muito obrigado beijo no seu coração até a próxima live vamos juntos sempre se cuida tchau 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 tchau